Durante esse tempo, perde-se e ganha-se amigos ou não? Você conseguiu manter as amizades? Eu diria que as pessoas ficam magoadas. Mas eu não vou dizer que perdi amizade em ninguém, não. Eu acho que pelo contrário. Porque é assim, né, Rodrigo? As coisas, você tem que fazer o que deve ser feito. Ponto. Isso eu aprendi na vida. Então, se a coisa não está boa, você precisa mudar, precisa resolver. Então, com conversas francas, né? Você acaba fazendo o outro lado entender, né? Então, é mais ou menos isso. Eu lembro que na última conversa, quando eu tive a última conversa sobre sociedade com o meu sócio, lá em 2012, 2014, uma conversa muito franca. A gente falou, olha, cara, você quer uma coisa, quer outra. Vamos resolver. Foi uma conversa meia hora. Para você entender, foi uma conversa meia hora. Não foi uma conversa restante, foi tranquilo. Nem sempre são tranquilos, obviamente. Mas, e outra coisa, uma ruptura não acontece de maior para a outra, né? Você vai dando insights, né? Você vai, putz, pô, não está legal. Acho que você não quer. Eu quero fazer isso, mas você não quer. Então, você vai... Acaba não sendo uma surpresa. Mas, sim, com as mágoas, óbvio, né? A gente sabe que as pessoas ficam magoadas, mas a vida segue.